Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso curso de Física 1. Nós começamos agora e eu quero começar apresentando a nossa bibliografia básica. O nosso livro principal é o livro Física 1, do Jung Friedman, o antigo Ciesemansky. E eu estou utilizando a 14ª edição, você vai entender depois porquê. A nossa bibliografia secundária é o Paul Tipler, Física para Cientistas e Engenheiros, volume 1. Eu gosto muito desse livro, particularmente a 6ª edição. Consegui baixar a 6ª edição na internet e não tenho este livro físico. E eu utilizo ele porque eu estudei física por ele, aprendi a gostar de física por ele. Ele é um livro que traz a física a partir de situações do cotidiano para depois avançar para a matemática. Por isso que eu gosto desse livro. Nosso terceiro livro, texto de acordo com o PPC do curso, é esse daqui, o Moisés Nussenswein, curso de Física Básica. Isso aqui é considerado a bíblia dos físicos. Muitos professores de física gostam de dar aulas de física usando apenas o Moisés como referência. Eu estudei por ele na minha graduação em Física 1. Gosto muito do livro, mas é uma linguagem que eu acho que pode dificultar a vida de quem está começando física agora ou de pessoas que estão há muito tempo sem estudar. Quarto livro de referência, também muito conhecido entre os engenheiros, é esse aqui, Fundamentos de Física Mecânica 1, o famoso Halliday. Tem versões mais recentes do Halliday, mas eu não gosto muito colorido. Eu gosto de coisas simples. E esta edição daqui é a minha preferida. A 4ª edição física, pura e simples, tem muita frescura de coisa colorida e explica muito bem. Se você quiser estudar qualquer um desses quatro livros, você estará bem. Escolha um, escolha aquele que você mais gosta. Eu vou utilizar esse como referência principal, mas não quer dizer que eu vou copiar este livro. Eu leio o capítulo dos livros que eu mais gosto, da referência, do PPC, elaboro as minhas notas de aula e utilizo essas notas quando eu estou explicando. Durante as aulas, nós gostaríamos que você pegasse papel e caneta, caderno, colocasse lá Física 1, Mecânica e Gravitação. E durante as aulas, eu gostaria que você fosse assistindo e copiando junto comigo, compreendendo junto comigo. Talvez, pausando, indo no livro, buscar algum conceito que você não entendeu e depois você voltasse. É assim que se estuda. Não é assistindo isso aqui, não é seriado na Netflix, tá bom? Então, eu suponho que você agora vai pausar o vídeo, pegar papel e caneta e vai começar escrevendo aqui junto comigo, onde eu vou pegar as minhas notações, transcrever como se fosse um caderno virtual. Era assim que eu faria se eu estivesse na sala de aula presencial com você. E vou explicando os conteúdos, olhando para você e esperando que você faça o pedido. Mas é você que decide, no fim das contas, se você copia ou se você espera para tirar foto do quadro. Se você pesquisar pela etimologia da palavra física, você verá que esta palavra vem de um grego antigo, physis, cuja tradução quer dizer natureza. Então, a física é a ciência que estuda a natureza. No início, não tinha essas subdivisões todas. Era tudo física, era tudo filosofia natural. A física vai estudar desde o interior do núcleo do átomo, interior do próton, do nêutron, até a composição das galáxias mais distantes. A química também é uma ciência natural, mas ela vai estudar a interação entre os átomos. A biologia também é uma ciência natural, mas vai estudar a interação, no caso, a composição dos seres vivos, dos seres biológicos. Todas as ciências naturais são importantes. Não vamos ficar aqui discutindo quem é mais fundamental. A química é importante para a gente também. A biologia também é importante. E a física tem o seu papel de tentar compreender do que o universo é feito. E, consequentemente, tentar compreender do que nós somos feitos na sua essência. Como a física é muito ampla, a gente precisa dividir ela em áreas para estudar. E, cada vez mais, as pessoas vão se especializando nessas áreas. A gente costuma dividir a física em dois grandes blocos. O primeiro bloco é a chamada física clássica. A gente diz que física clássica é toda a física que foi desenvolvida até o ano de 1900. Basicamente, é isso que você estuda no ensino médio. Física clássica. E a gente classifica como física moderna toda a física que foi desenvolvida a partir de 1900. Porque 1900 é um marco. Isso vai ficar claro para você daqui a pouco. Então, após 1900, física moderna. E a física que está acontecendo agora, que gerou o prêmio Nobel deste ano, do ano passado, é física contemporânea. Física clássica é ampla. Tem bastante coisa. E ela normalmente é dividida para ser estudada na escola e nos cursos de graduação da seguinte forma. Normalmente, não é o caso deste curso, se começa estudando mecânica. Mecânica e gravitação, que é o nosso curso aqui. Normalmente começa assim. Está nos livros de volume 1. Fundamentos da física 1. Fundamentos da física 1. Mecânica. Normalmente é assim. O que a mecânica estuda? A mecânica vai estudar os movimentos. A descrição matemática dos movimentos. O que produz os movimentos. Seja de partículas. Seja de corpos extensos. Seja de movimentos na Terra. Seja movimentos no céu. Movimento dos astros. De um modo geral. Da Lua, da Terra, dos cometas. A mecânica vai estudar e descrever os movimentos. Para descrever esses movimentos, precisamos de matemática. E como precisamos de uma matemática que é uma matemática avançada, alguns cursos de nível médio e de graduação não começam por mecânica. Começam por temas que precisam de uma matemática um pouco mais fácil. Foi isso que nós fizemos aqui. Você começou com a introdução física, depois física clássica da matéria e da luz, e agora você está vendo a mecânica. Há escolas que fazem isso também no nível médio. Começa com física térmica e óptica, e depois ensina mecânica. Porque é mais fácil para o estudante começar por esses tópicos. O segundo bloco é a física térmica, também conhecida como termodinâmica. Neste bloco, nós vamos estudar a medida da temperatura, a medida do calor, e como transformar calor em trabalho mecânico. Aqui você vai entender como funciona, por exemplo, os motores antigos, os motores a vapor, a evolução para os motores a combustão, como funcionam os refrigeradores, e muito mais. O terceiro bloco costuma ser óptica. Costuma ser porque, às vezes, tem escola e livro que mudam um pouco a ordem. Aqui vamos estudar os fenômenos luminosos. Na óptica, você vai entender como funciona a reflexão em espelhos planos, em espelhos esféricos, como funcionam os eclipses, por que esses óculos corrigem a minha miopia. Essa aqui é uma lente divergente, e essa lente divergente corrige a minha miopia. Além disso, também é uma lente cilíndrica para corrigir o meu astigmatismo. A gente avança, então, para a ondulatória. Na ondulatória, vamos estudar todos os fenômenos ondulatórios. Ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Nas ondas mecânicas, nós temos as ondas sonoras. Você vai entender como funciona, por exemplo, a emissão de notas no violão, instrumentos de sopro. Vai entender como funciona a ultrassonografia, que são ondas ultrassônicas, que você não pode ouvir, mas dá para usar em exames médicos, e dá para usar também em várias situações na indústria, para detectar fraturas em tubulação, por exemplo. Ondas eletromagnéticas são as ondas de rádio, de TV, ondas de celular, micro-ondas e por aí vai. Tudo isso aqui, ondulatória, dá para estudar. O próximo tópico costuma ser o eletromagnetismo. No eletromagnetismo, nós vamos estudar os fenômenos elétricos e magnéticos de um modo geral. Por que os corpos se eletrizam, por como funcionam os para-raios, como funcionam os circuitos elétricos, como funciona o motor elétrico, a geração de energia elétrica através da indução eletromagnética e muito mais. Basicamente, o que estudamos na escola é física clássica. Quando dá tempo, algumas escolas podem começar a ler átomo de bola e relatividade, mas isso é muito raro, porque não é tão cobrado assim nos vestibulares. Como eu disse, tudo isso é física clássica e toda física desenvolvida após 1900 é chamada de física moderna. Por que 1900? Porque foi em 1900 que Planck, Max Planck, publicou o seu artigo que deu origem ao que nós chamamos de física quântica. Neste artigo, o Planck faz pela primeira vez a quantização da energia dos osciladores. O que isto quer dizer? Na física clássica, um oscilador, tipo um pêndulo ou um sistema massa-mola, pode ter qualquer energia. Na física quântica, não. Na física quântica, esta energia deve ser quantizada, deve ser múltiplos de uma energia mínima. É como se a energia fosse em pequenos grãos de feijão, para fazer uma analogia bem grosseira. Isso na física clássica seria um absurdo. A energia pode assumir qualquer valor. Na física quântica, não. Nem o Planck gostou muito dessa ideia, mas isso resolvia o problema que ele estava estudando, que era a radiação do corpo negro. 1905 é um marco, conhecido como o ano milagroso, em que Einstein publicou quatro artigos que revolucionaram a física, contribuindo com a física quântica e também com a relatividade. Então, o próximo tópico normalmente costuma ser a relatividade. O Einstein ganha o prêmio Nobel pela explicação do efeito fotoelétrico, mas é na relatividade especial que ele ganha fama e notoriedade. Depois, ele desenvolve a relatividade geral e generaliza a noção de gravidade. Posteriormente, depois de entender um pouco como funciona o átomo e a emissão de luz pelos átomos, já na física quântica, começa a se estudar também o núcleo do átomo. E aí surge o que nós chamamos de física nuclear. A física nuclear vai estudar como funcionam as reações de fissão nuclear, como um núcleo de urânio, por exemplo, pode se dividir em dois, dando origem a dois outros núcleos, liberando energia. Isto foi a base de funcionamento das bombas atômicas e também são usadas para produzir energia em usinas nucleares. Se estuda também a fusão nuclear, quando dois núcleos de hidrogênio se juntam para formar um núcleo de hélio, também liberando energia. É assim que o Sol libera energia para a gente. Um subproduto do estudo da física nuclear é entender o que tem dentro dos prótons e dentro dos nêutrons e quais são as forças que permitem essa mediação para que eles existam no núcleo do átomo. Bom, surge aí mais uma área conhecida como a física de partículas. Uma área que eu tenho me interessado bastante em como levar isso para o nível médio, porque é de uma complexidade muito grande. Então, como traduzir isso para o nível médio? Isso é papo para uma outra história. Existe também a física da matéria condensada. Aqui há uma discussão, algumas pessoas que acham que isso é química, mas é física. O que é isso? Isso aqui vai estudar a física de sólidos e líquidos, sistemas que interagem com muitas partículas. Isso é chamado de física da matéria condensada. Tem muitas outras áreas, como astrofísica, que vai estudar a composição de astros que estão distantes. Técnicas que são utilizadas para você dizer, olha, aquela estrela ali é composta basicamente disso. Aquele planeta é composto basicamente disso. A composição do universo de um modo geral, astrofísica, que é uma área interdisciplinar, tem ligação não somente com a física, com a química e com muitos outros. Então você vê que a física é um mundo e que a física tem muitas aplicações. E eu gosto de começar todo o curso de física detalhando isso. Normalmente eu gasto cerca de 100 minutos somente falando das aplicações disso. Aqui, por ser um curso mais rápido, eu apenas dei uma ideia geral. Mas em cada um desses tópicos, eu recomendo que você pause e você mesmo faça a sua pesquisa, a sua complementação. E quando for dar aula destes tópicos, deixe claro para o seu aluno o que a física estuda. Para ele depois não se formar e dizer, é, nunca usei física para nada. Usou sim. Toda vez que você pega um celular para digitar bestilha na internet, você está usando física. Ainda que você não use diretamente, você é beneficiado pelos princípios da física. Quando você vai no médico fazer um exame de raio-x, ou uma ultrassonografia, ou uma ressonância magnética, você é beneficiado pelos princípios da física. Quando você liga o ar-condicionado para refrescar o seu ambiente, você é beneficiado pelos princípios da física. Então ainda que você não goste de física, você não deve ficar desgostoso porque pessoas gostam de estudar física. Porque a física facilitou muito o nosso entendimento sobre o mundo e nos beneficiou com maravilhas tecnológicas e um conforto nunca antes visto na história da humanidade. É por isso que eu gosto de começar todo o curso de física em qualquer nível, discutindo as áreas da física. Porque meu aluno não pode abrir a boca para dizer, eu nunca vou usar física para nada. Vai. Sempre vai. Grande abraço. Na aula 1.1.2, vamos discutir um pouco sobre o método científico e a importância dele para o desenvolvimento da física. Vamos nessa?